Música Salve galera do canal, tamo de volta com mais um vídeo aqui no nocaute, então já deixa o like e também se inscreve aí no canal Vamos falar nesse vídeo aqui sobre Paulo Borrachinha e também o Israel Adesanya Pra quem não lembra, o Borrachinha venceu o Romero por decisão, decisão bem apertada, muita gente marcou vitória pro Romero naquela luta E logo na sequência o brasileiro precisou de uma cirurgia, teve que se afastar, o UFC casou o Adesanya contra o Romero E o Romero novamente acabou perdendo, novamente por decisão, mais uma vez bem contestado o resultado da luta Então o Adesanya agora, o próximo passo dele é natural que ele lute com o Borrachinha E os dois já vinham se provocando há muito tempo, a gente ainda não sabe realmente quando será a dada dessa luta Tinha rumores de que ela seria na Nova Zelândia, mas como o coronavírus voltou a ter alguns casos por lá O Danawati deu uma segurada nessa luta E de ontem pra hoje o Borrachinha fez alguns tweets aí onde ele falou um pouco sobre essa luta com Adesanya E algumas coisas meio que surpreenderam aí nos tweets aqui do Borrachinha O primeiro tweet que ele soltou foi relacionado ao The Ultimate Fighter Que é aquele programa do UFC que revela novos lutadores Onde ficam todos confinados numa casa e aí numa espécie ali de GP vai saindo os eliminados Vai tendo as lutas dentro da casa e o evento final tem o duelo dos dois treinadores Neste caso aqui o Borrachinha sugeriu que poderia ter uma edição do The Ultimate Fighter Com ele de técnico e também o Israel Adesanya Aí um dos fãs acabou perguntando lá pro Borrachinha Mas então já assinou o contrato, vai lutar realmente com Adesanya Ele acabou fazendo essa publicação Onde ele falou o seguinte aí na publicação Que ele só luta e só vai ser técnico Caso o UFC pague pra ele uma bolsa de 15 milhões de dólares Seria mais ou menos aí 80 milhões de reais Que a mesma bolsa que o John Jones pediu pra enfrentar o Israel Adesanya Aí já vi alguns comentários aqui do pessoal descendo o porrete aí em cima do Borrachinha Falando que ele tá fugindo do Israel Adesanya Que tá pedindo essa bolsa alta Sabendo que o UFC não vai pagar tudo isso E que assim ele foge do caminho aí do Adesanya Então, minha opinião sobre isso galera é que não é bem assim a história Se a gente pegar recentemente aí o Borrachinha Ele vem usando muito o Twitter aí pra provocar o John Jones Fez algumas publicações tirando o sarro aí do John Jones O Jones pediu 15 milhões pra enfrentar o Franzenganu O UFC não quis pagar o Dana White Cortou na hora essa luta Falou que não realizaria essa luta por esse valor E o Borrachinha ele foi lá e meio que deu uma provocada aí no John Jones recentemente O Jones nem ligou muito pras provocações dele E agora ele meio que pediu a mesma bolsa do John Jones Pra mim, na minha opinião, posso até estar errado Eu vi isso aqui meio que como uma zoada Mais como uma zoeira Meio que pegando no pé do John Jones O Jones pediu 15 milhões lá Eu vou pedir 15 milhões aqui já que essa é a moda Então, eu entendi meio que mais como um tom de zoeira Do que propriamente com o Borrachinha exigir 15 milhões Pra ele enfrentar o Israel Adesanya Eu acho que não tem cabimento nenhum O Borrachinha na posição que ele está hoje Como desafiante ao cinturão Ele querer ganhar 15 milhões pra enfrentar o campeão Que é o Israel Adesanya Mesmo que seja pra gravar um The Ultimate Fighter A gente não sabe realmente Quanto que o técnico do The Ultimate Fighter recebe pra gravar o programa Quanto que é o contrato dele Isso a gente não sabe Não temos esses valores Mas eu tenho certeza que não chega nem perto de 15 milhões de dólares Então, pra mim foi mais um tom de zoeira do Borrachinha Se realmente ele quiser 15 milhões pra enfrentar o Israel Adesanya E pra gravar esse programa Aí eu acho que, ó Não rola, não sai do papel essa luta Porque nunca o Dana White e os chefões lá do UFC Eles vão pagar uma bolsa nesse valor pro Borrachinha Se a gente pegar o fato aí do John Jones Que enfrentaria o Enganu por esse valor O UFC não quis pagar porque achou muito dinheiro A gente for comparar o John Jones com o Borrachinha hoje O Borrachinha está na posição de desafiante O John Jones é um cara que está há muito tempo ali no UFC Há muito tempo como campeão Um cara que vende mais o PPV do que o Borrachinha vende Então, cara, é impossível O UFC não querer pagar 15 milhões aqui pro John Jones E acabar pagando pro Borrachinha Não vai pagar Então, como eu falei Pra mim, foi mais um tom de zoeira Não acredito que ele realmente vá pedir esse valor Até porque as últimas bolsas aqui do Borrachinha Não chegam nem a 500 mil dólares Que é o valor que o campeão recebe Então, o campeão do UFC ganha mais ou menos nessa casa Fora o pay-per-view Que esses valores não são divulgados Então, eu entendi mais Com um tom de zoeira Não creio que o Borrachinha vai recusar essa luta A hora que chegar o contrato pra ele Ele tem muito trash talking entre ele e o Adesanya Os dois não se gostam nem um pouquinho A hora que trancar esses dois numa jaula O Borrachinha vai partir que nem um louco Pra cima aí do Adesanya Pra tomar esse cinturão Então, eu não acredito Que ele vá pedir tanto dinheiro assim Logo, a gente vai ter Darrentil contra Robert Whitaker Se o Darrentil vencer Por que não o UFC coloca o Darrentil no lugar do Borrachinha Se ele exigir realmente um pagamento tão alto assim Então, pra mim é só zoeira Quero a opinião de vocês aí embaixo O que vocês acham? O Borrachinha realmente quer tanto dinheiro assim Pra pegar o Adesanya Pra gravar o The Ultimate Fighter Ou vocês acham que foi realmente uma zoeira dele? Comenta aí embaixo Deixa o like Hoje tem palpitão do nocaute 22 horas Então, fica ligado com o sininho ativado Pra não perder, tá bom? Grande abraço Até a próxima Tchau, tchau E fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri